E tem debate no Metrópolis de hoje, as crianças no show business, a justiça está de olho, pode trabalhar, pode fazer mal? Kevin! Você podia me emprestar uma das gatinhas, né? Tu é muito cheio pra ela! Um filme para as crianças que está na cabeça dos adultos? Eu sou a Alegria. Que fofa, é a nossa princesinha. Foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Estuda muito psicológico, é incrível, eu achei demais. Estava até meio aflito de ver a animação e tal, mas é bem adulto, achei o tema bem atual, bem interessante. E o novo projeto de Eduardo Cobra, 10 murais em 10 dias, discutindo problemas sociais. A linha de street art que eu sigo é uma linha que vem realmente de protestos, né? De conscientização e pretendo continuar aí pensando de uma forma diferenciada nos muros da cidade. Metrópolis está no ar. 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 Metrópolis está no ar.